Música Chegou a hora de mostrar a energia da galera né Cadê o nosso fotógrafo? Cadê ele? Cadê ele pra chegar aqui pra filmar? Tá presente aí? Acho que ele deve estar fazendo uma selfie, né? Ainda aí, Felipe! Rapaz, você tá de brincadeira, hein? Tá malado, dormindo? Joga a mocinha aí em cima do automóvel e fica ruim.